Música Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para fazer mais um vídeo de comprinhas Não é um comprinhas de outubro, de setembro, é um comprinhas de todos os meses Nós compramos todos esses meses, acumulamos para mostrar para vocês agora Então nós vamos começar pelos acessórios O primeiro acessório que eu comprei mês passado, esse foi mês passado E que eu estou apaixonada São essas duas pulseiras aqui, olha Uma preta e uma rosa pink Elas brilham, tipo, muito Elas são muito maravilhosas, gente, muito Não vai dar para ver na câmera, eu acho Mas, ó, elas brilham e, tipo, eu paguei, sei lá, 4 reais em uma lojinha de bairro E eu estou apaixonada por elas Primeiro a gente comprou a preta e depois a rosa O segundo acessório foi esse óculos Aqui, olha, ele é bem normal Nós compramos na mesma lojinha que nós compramos essas pulseiras E nós pagamos, acho que, 15 reais Foi uma coisa muito barata Essa lojinha é super baratinha Outro acessório que foi da mesma lojinha Foram esses... Aí eu não sei como que eu falo o nome disso Não é que é isso para colocar na cabeça, sabe? Que eles vão assim, assim E você amarra aqui, assim, ó E que você... Não por cima do cabelo, tá, gente, por baixo Mas é que... Aí fica muito bonitinho E a gente está viciado nesse negócio Porque é um acessório super básico Super baratinho Que, assim, dá uma total diferença E dá totalmente o look E fica super fofo, gente Fica super bonequinha E acho que é 2,50 cada uma Alguma coisa assim Tem de várias estampas Agora vamos para as roupas A primeira comprinha foi esse mês aí Acho que foi alguns dias atrás Dois dias atrás, mais ou menos Foi essa calça aqui Olha que linda Toda estampada, ledinhos É Nós compramos na Riachuelo E foi R$89,00 Até aqui a etiqueta ainda Olha que linda, gente Olha isso, o papel é maravilhoso Muito lindo Só é aquela estampa de azulejo A gente já tem um post no blog Falando sobre estampa de azulejo Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo Que é o blog, é esse aqui, ó, gente E esses dias, mês passado também Eu estava morrendo de calor Porque eu saí na rua com blusa de frio E estava maior sol Olha que louca Aí eu passei na Marise E comprei essa blusinha aqui Foi bem baratinha Foi coisa de R$15,00 R$12,00 Ela é toda... Como chama isso aqui mesmo? Degradê? Ah, eu não sei como chama O que é que é que é esse efeito, gente? E ela é... Nossa, ela é super bonitinha Gente, desculpa se o vídeo começar a escurecer A ficar clara Por causa que as coisas elas puxam luz Mas se tá claro Dá pra ver a gente, tá? Outra coisa que nós compramos Como agora tá chegando o verão Nós compramos Isso aqui, que é uma saída... Ops, olha só Isso aqui é uma saída de banho Assim, saída de praia É, tipo um vestidinho Bem compridinho Nós pagamos, acho que R$15,00 E nessas lojinhas de bairro também, sabe? É bem larginho Ele não é transparente Isso que é bom E, nossa Agora a outra comprinha Que eu tô apaixonada, gente Eu tô apaixonada Que foi na Marisa Que eu já usei Faz uns dois meses que eu comprei E que eu tô apaixonada É essa saia Olha só isso Gente Não É muito maravilhosa, né? Olha essa saia Tipo, a saia Ela brilha Dá pra ver? Olha Gente, essa saia é linda Eu sou apaixonada por essa saia Tipo, meu amorzinho Outra comprinha Foi esse casaquinho Na... Como que é mesmo? Tem aqui, ó Na Rê, né? Isso Tá tudo na etiqueta ainda Porque a gente comprou junto com a calça Mas no mesmo shopping Não no mesmo lugar E... Nossa, caiu tudo aqui Como sempre, né? E eu paguei R$59,00 Foi isso? Olha aqui na esquerda É, R$59,90 Ele é bem compridinho, sabe? Quando você quer usar um short Você quer usar... Aqui tá frio Você quer colocar um casaquinho Ele é bem levinho E super bonitinho Outra comprinha Que foi junto com a saia A saia é a minha xadozinha Na Marisa No mesmo dia Foi essa blusa aqui Olha como ela é bonita Ela tem esses babadinhos aqui Assim, sabe? Esse balonezinho E aqui ela é toda dourada Assim, ó Brilhosa E atrás ela é assim, ó Tá vendo? Ela mostra as costas E foi também Acho que coisa de... Essa não tem mais etiqueta Porque a gente já usou Mas foi também coisa de... R$60,00 R$70,00 Assim, preço de Marisa Outra comprinha Foi essa blusa Que eu tô apaixonada, gente Eu achei naqueles... Últimas peças, sabe? É Olha, ela brilha Ela é toda furadinha, assim Deixa o ombro bem caído Ela é daquelas caidinhas, sabe? E ela foi na Marisa também Nós pagamos... Deixa eu ver se tá com preço aqui ainda Não tá Mas foi coisa de, tipo, R$20,00 Essa é bem baratinha Porque era aqueles produtos Que vão sair a coleção, sabe? E a última comprinha É a última, né? De roupa É este casaquinho aqui Que é uma blusa Um casaco Que eu tô apaixonada Olha a etiqueta aqui Como sempre Não saiu o preço Mas, nossa Foi na... Onde foi? Na Riachuelo E, gente Eu tô apaixonada por essa blusa Ela fica, tipo, college, assim, sabe? Quando você abre, assim Põe uma blusinha por baixo Ela tem o corte, tipo, de college Nossa, eu sou apaixonada por essa blusa também E esse rosa Com esse dourado O breto Maravilhoso Amei Agora nós vamos para os sapatos Mas os sapatos não foram comprinhas Na verdade, nós recebemos todos É, foram recebidos Petit Jolie Da marca Petit Jolie Nós vamos deixar o site da marca aqui embaixo Ai, são lindos Começando Por essa sapatilha aqui Olha Que linda Ela tem super um brilho Toda colorida Não sei se vocês conseguem ver Vai desfocar, ó Tá vendo? Mas, ó Ai, é linda, gente Tô apaixonada por essa sapatilha Tem um lacinho aqui Tem um look do dia com ela lá no blog Que é só vocês acharem aqui Procurar por look do dia A gente já usou bastante ela Ela é linda Linda, linda, linda Outro sapato Que eu recebi esses dias Da Petit Jolie Que eles mandaram de presente Gente Eu tô apaixonada Olha esse tênis Não, não Olha esse tênis Ele é de renda aqui Com detalhe dourado Gente, ó Nossa Agora na primavera Com um shortinho Com uma sainha, gente Tipo Sem palavras Tô apaixonada por esse tênis Outra sapatilha que eu recebi Gente Olha isso Que coisa mais linda Ela tem um monte de Combina com o meu batom, ó Smack, sabe? Beijinho aqui Toda listrada Tá super na moda Mas eu tô apaixonada Essa sapatilha também A gente recebeu no mesmo dia Que essa aqui Olha que linda, gente Ela tem Ah, uma coisa Eu gosto muito de sapato Da Petit Jolie É que dentro É super macio É, verdade Olha aqui dentro, olha Ele é super macio Não machucou atrás Quando eu usei Nossa, eu viajando No sapato assim Olhando pra lá E viajando no sapato Então foram esses sapatos Que nós recebemos Da Petit Jolie E essas as comprinhas Que nós fizemos Nós não estamos comprando Muitas coisas Assim A gente só compra Quando a gente Tipo Nossa, isso eu gostei Então a gente vai lá e compra Mas assim Comprar por comprar A gente não tá comprando Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar um like pra gente Se você não insiste no canal Se inscreve aqui embaixo Porque você recebe Todos os vídeos em primeira mão Então é isso Não se esqueçam de visitar o blog Que tem post Todos os dias de decoração É Como usar Tudo Mil beijos E até o próximo vídeo Tchau